Olá, aqui vos fala Marcos Mariani da Fazenda Api. Gostaria de convidar a todos para o nosso décimo leilão. Dez anos já de leilões realizados na Fazenda Api. Nosso próximo leilão será no dia 9 de novembro, a partir das 14 horas. Porém, o almoço será servido a meio-dia. Na parte da manhã, ocorrerão palestras técnicas. Uma delas será apresentada no sistema intergado, que mede a eficiência alimentar dos animais. Então, já temos aqui muitos anos de seleção. O Nelore já está presente na Fazenda desde 1944. E é uma oportunidade para os senhores adquirirem a genética provada a pasto. Serão ofertados 80 atouros e 100 matrizes, entre as quais novilhas, precoces e matrizes com produção comprovada. Então, compareçam e serão todos muito bem-vindos. Obrigado. Esse é o sistema intergado, que a gente vai vender os tourinhos, aonde eles vão vender. E a avaliação vai ser, aqueles que comem menos e ganham mais peso. Isso é uma genética, hoje, diferenciada do CAR. Olha aí, a Torama da Pia. Olha a Torama da Pia. Média de 650 a 700 quilos. Dia 9 de novembro. A Torama da Pia, filho dos grandes touros. Filho dos grandes touros. Filho do Nougan, do Renusp, do Armador, do Alto Astral, do Neval. 80 touros. 80 touros avaliados. 80 touros avaliados pela BCZ, todos os DK1. Olha a Torama. Olha a Torama. Olha aqui as Torama. Renhamador, é USP, é Neval, é Nougan, é Alto Astral. É Torama chique. 80 touros. Dia 9 de novembro. Aqui em Catu. Aqui em Catu. Frete grátis. Todas as condições. Vem almoçar com a gente. E mais de 100 fêmeas à venda. Uma Torama diferenciada. Na minha opinião, nos 10 anos da Pia, a melhor Torama colocada à venda da Pia. 80 touros, 650, 700 quilos. 24 meses. Ei, Torama chique!